Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão de crédito do Banco Pan, é o cartão Melios Mastercard que veio aí com o cashback, uma nova modalidade, um novo cartão chegando no mercado pela Melios em parceria com o Banco Pan, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Cartão Melios, o cartão de crédito que dá dinheiro em todas as suas compras se prepara, pois 2019 começou com muita força aqui na Melios, acabou de chegar o cartão Melios é o cartão de crédito que te devolve em dinheiro uma parte do valor gasto, sem cobrar unidade a cada compra feita com cartão, você recebe 0.8% do valor gasto é isso mesmo que você leu, agora você pode ganhar dinheiro em todas as compras pagas com cartão de crédito Melios você vai ganhar cashback até mesmo nas lojas que não são parceira você ganha dinheiro em todos os momentos, de manhã na padaria, à tarde no sacolão e à noite no hamburgueria ou seja, em todos os lugares isso sem contar o cashback que você já ganha nas lojas parceiras e sim, os benefícios são acumulativos ganhe ainda mais pagando com o cartão Melios os primeiros clientes terão os benefícios exclusivos como isenção da taxa de anuidade e 1% de bônus extra nas compras realizadas nos mais de 1.600 lojas online parceiras do Melios veja como funciona você faz compra normalmente e paga com seu cartão Melios 0.8% do valor das compras acreditado no seu extrato do Melios em até 2 dias em até 7 dias após o pagamento da fatura, os valores pendentes serão confirmados no extrato da sua conta Melios ao completar R$ 20,00 de saldo, você resgata o valor para sua conta corrente ou poupança sem pagar nada por isso afinal, quanto vou ganhar do cashback? ao pagar com um cartão Melios, uma compra realizada nas lojas parceiras você irá ganhar o cashback de acordo com a porcentagem da loja mais 0.8% do valor referente ao pagamento com o cartão de crédito Melios por exemplo, se você compra e paga com o cartão Melios uma compra de R$ 1.000,00 realizado na Zatim que está com 15% de cashback você irá ganhar R$ 150,00 de cashback da compra na loja parceira R$ 8,00 de cashback de pagamento com o cartão Melios R$ 10,00 de cashback bônus do cartão Melios caso você seja um dos primeiros clientes logo em uma única compra, você irá ganhar R$ 168,00 de volta como cashback a isenção da anuidade é por tempo indeterminado podendo ser revogada mediante a comunicação prévia com 90 dias de antecedência através do site tarifário do bancopan.com.br se você amou com a ideia de ganhar dinheiro com todas as compras acesse a página do nosso cartão de crédito e peça um para você a análise de crédito é realizada pelo banco PAN e a bandeira do cartão é Mastercard bem gente, o cartão Melios já está disponível para solicitação é um cartão do banco PAN americano do banco PAN onde você terá esses benefícios que eu falei para vocês a anuidade ela é 100 nesse primeiro momento mas eles podem a qualquer momento cobrar anuidade então é ficar atentos pois o banco PAN americano não tem nenhum cartão sem anuidade com alguma coisa por traço como por exemplo o cartão internacional porque você tem que gastar 100 reais por mês para ficar isento da anuidade que é o cartão internacional POP do banco PAN e agora o Melios ele anuncia sem anuidade mas deixa bem claro que a qualquer momento pode haver a cobrança de anuidade sim mediante a informação aos seus clientes tá certo? é um ótimo cartão que está vindo aí com um programa de benefício muito forte Cashback um dos maiores aqui no país através do Cashback da Melios que é o programa Melios já temos um vídeo falando dele aqui também tá certo? esse vídeo de hoje então sobre o novo cartão de crédito banco PAN em parceria com a Melios vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Jair Marribeiro um grande abraço minha amiga Adelino Fernandes um grande abraço também Ezequia Silva um grande abraço meu amigo Ezequia Silva sempre ligadinho no canal estou retribuindo um abraço aí Edberto Silva meu amigão sempre aos primeiros dá like nos vídeos do canal aí Cristiano Greve um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus